Em Melgaço, o duplo de assaltantes é preso após cometer crime e atirar contra o policial. Os bandidos assaltaram um estabelecimento comercial no centro da cidade durante a noite desta segunda-feira, dia 16, empreenderam fuga e logo foram abordados por um policial. Na ação, os bandidos ainda atiraram em direção ao agente de segurança, que felizmente não foi ferido. Mesmo em vantagem, os assaltantes foram capturados e em pouco tempo presos. O material roubado das vítimas foi apreendido e os dois seguem presos à disposição da justiça na delegacia da cidade. Na cidade de Portel, a polícia conseguiu capturar dois homens envolvidos na prática de assalto na cidade. Eles teriam cometido o crime em um posto de gasolina. Após a ação, eles foram interceptados por uma equipe de polícia civil que estava bem próxima ao local. Após uma breve resistência dos acusados, eles foram alchemados e autuados em flagrante por roubo e resistência à prisão. Com eles, a polícia encontrou esta arma de fabricação caseira calibre 20 e uma munição intacta. A dupla segue presa à disposição da justiça. De breves, Marcos Onias para o Brasil Urgente. Na cidade de Corralinho, aqui no arquipélago do Marajó, uma guareção de serviço foi acionada e seguiu até o rio Pariacá, mais precisamente em uma localidade em sítio. Ao chegar em local, constataram que Domingos Bostes Barbosa, o idoso, estaria morto. A polícia militar informou a polícia civil que acionou a diretoria do Hospital Municipal de Corralinho. De acordo com informações da investigação, o ancião era caseiro do sítio e a polícia trabalha na hipótese de latrocínio, povo seguido de morte. A vítima foi morta com várias facadas na costa e possivelmente também foi alvejada com um tiro de cartucheira. O caso foi registrado na delegacia de Corralinho e a polícia civil continua o trabalho de investigação para tentar elucidar o caso. Legenda por Sônia Ruberti